Luz Curando os feridos Livrando os cativos Eu vou continuar Amando os perdidos Curando os feridos Livrando os cativos Eu vou continuar Até que o mundo todo ouça Até que o mundo todo creia Até que o mundo todo fale Jesus Cristo é o Senhor Até que o mundo todo ouça Até que o mundo todo creia Até que o mundo todo fale Jesus Cristo é o Senhor Seguindo ao Senhor de vitória em vitória Eu não posso parar Levanto as sementes Com todo o meu suor Com todo o meu suor Amando os perdidos Luz Curando os feridos Livrando os cativos Eu vou continuar Amando os perdidos Curando os perdidos Curando os feridos Curando os feridos Livrando os cativos Eu vou continuar Até que o mundo todo ouça Até que o mundo todo creia Até que o mundo todo fale Jesus Cristo é o Senhor Jesus Cristo é o Senhor Ouça Ouça Até que o mundo todo creia Até que o mundo todo fale Jesus Cristo é o Senhor Oh, oh, oh